Olá, muito boa noite. Hoje o Bande Cidade vai falar de educação. Um país que não preza pela educação do seu povo está fadado ao subdesenvolvimento. Infelizmente, essa parece ser a realidade do país. A educação do Brasil nunca esteve tão desvalorizada e parte do problema passa pelo não reconhecimento do trabalho dos professores. E a consequência disso já é percebida nas faculdades, onde é cada vez menor a procura pelos cursos de formação dessa profissão tão importante para a construção da cidadania de um país. E é sobre este assunto que eu converso com a professora Irlane Maia de Oliveira, que integra a Comissão de Formação de Professores da Universidade Federal do Amazonas. Muito boa noite, professora. É um prazer recebê-la aqui no Bande Entrevista. Boa noite, Rose. Nós é que agradecemos a presença aqui, né? Tá certo. Bom, professora, no passado, o professor até era uma profissão muito valorizada aqui no país, né? Mas com o passar dos anos, né? A gente percebe que esses profissionais aí tão importantes para a formação de todas as outras profissões, né? E profissões aí consideradas até mais importantes, né? Nós temos aí os médicos, os engenheiros, os políticos, foram sendo colocados numa posição quase que dificurante na sociedade brasileira. A consequência disso é que nós temos hoje professores, a maioria deles, desmotivados aí na sua profissão. Olha, quando a gente vai começar a compreender esse processo de desvalorização do professor, a gente não pode deixar em nenhum momento de olhar o aspecto histórico desse processo. Então, se você for notar, desde os anos 30, quando iniciou-se os cursos de licenciatura no Brasil, a partir das criações das universidades de filosofia, ciências e artes, os cursos de licenciatura, ele passou por várias transformações, desde suas estruturas curriculares, como também esse processo de desvalorização. Mas, na história, isso deixa muito claro que esse processo, ele é decorrente de todo um contexto social, econômico e político. Então, se você for prestar bem atenção, nos anos 30, anos 50, os anos 60, você tinha um status social quanto ser professor. A partir dos anos 70, a gente começa a perceber uma mudança, uma transformação social muito rápida com relação a uma política de desenvolvimentista no Brasil. E isso, é claro, cresce aquela preocupação de você formar em curto tempo profissionais para atender o mercado de trabalho. E com isso, também não foi diferente com relação aos aspectos de formação de professores. Aí, tinha um modelo 3 mais 1, onde o professor passava 3 anos, ou melhor, um curso, um bacharel, 3 anos para você formar. E aí, a habilidade para, a sua habilidade para ser licenciado e ministrar aulas, ele tinha que fazer um ano de didática para ele ter esse licenciamento. E com isso, as leis de diretrizes e bases também foram mudadas. Com a nova promulgação da lei, a 9.394 de 96, traz uma nova concepção de como formar professores. E é claro que com isso crescem grandes movimentos em âmbito nacional, para que se busque configurar uma formação sólida nesse processo de formação de professores. E, lamentavelmente, hoje ainda é um ponto muito presente essa problemática. A falta de professores, o seu descrédito com relação ao próprio professor desacreditado na sua própria profissão, até porque ele se desconhece nesse processo. E aí, com esse incremento, a partir dos anos 90, já bem presente hoje, nos programas do governo federal, para tentar resgatar essa importância de ser professor no Brasil. E aí, nós vamos ter os programas de formação de professores, o PARFOR. Nós vamos ter também um grande programa do MEC, que é o ProDocência, que é o Programa de Consolidação das Licenciaturas. E o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que é onde esse programa, ele traz justamente inserir os acadêmicos dos cursos de licenciatura à realidade escolar. Então, quando a gente volta no tempo e vê o que mudou e o que precisa mudar, a gente vai recair na questão da formação, a partir de quais as exigências que nós temos que ter para formar bons professores e também fazer com que esses professores, esses ingressantes nos cursos de licenciatura, eles não evadam do curso. Assim, a gente fala que os professores hoje parece que é uma profissão que virou um pouco discriminada, às vezes até na própria família, né? Às vezes quando alguém da família fala, olha, eu gostaria de ser professor, já, né? A própria família, olha, é meio torto, acha que, poxa, mas meu filho, minha filha, hoje o professor ganha tão pouco, é tão desvalorizado, será que não pensa numa outra profissão? Mas isso aí, vocês já estão percebendo lá na UFAM, por exemplo, uma redução mesmo na procura pelos cursos de licenciatura, por exemplo? Ninguém está querendo mais ser professor? Houve uma redução? Houve, sim. É notório isso e, a partir de 2010, eu gostaria de registrar esse tempo, esse período, porque em 2010, a gente inicia um trabalho dentro da Universidade Federal do Amazonas de buscar trabalhar esse aspecto. E aí, um dos pontos cruciais que nós hoje estamos tentando sanar é justamente a distância que há entre escola e universidade. Então, assim, dentro dos cursos de formação, com as disciplinas específicas da profissão, que são as disciplinas pedagógicas, vou pegar aqui uma muito, muito importante, o estágio supervisionado. E aí, o que a gente observa quando esses acadêmicos, eles vão para a realidade da escola? E lá, eles se deparam com a seguinte questão, que muitos que estão na educação básica, eles não têm nenhuma familiaridade em pensar em ser professor, porque já tem ali uma certa discriminação familiar, como você acabou de falar. O pai diz assim, meu filho não seja professor porque o professor ganha pouco. Esse é o básico, né? E aí, nós percebemos que todos os ingressantes dos cursos de licenciatura, a maioria, e eu vou trazer um dado numérico aqui, voltado à nossa realidade, que é o curso de licenciatura em ciências naturais, onde a cada ano nós temos 42 novos acadêmicos para o curso de formação, né? De professores. E, de 2010 a 2015, nós temos com um quantitativo de 202 estudantes que evadiram-se do curso. Isso é preocupante, porque pela própria realidade que nós temos no Brasil hoje, da falta de professores em disciplinas estratégicas no desenvolvimento científico, tecnológico, que é física, química, biologia, isso nos preocupa. E a Universidade Federal do Amazonas, com essa preocupação latente, a gente começa a se organizar internamente. Olha, é um trabalho árduo, de 2010 a 2015, nós já detectamos e estamos tentando sanar o problema. E é a partir daí que a gente constituiu estratégias internas, e uma delas que é crucial é o diálogo com relação a todas as outras licenciaturas da universidade. Mas o que a senhora atribui a essa evasão? Os alunos desistem do curso de licenciatura para migrar para outros cursos, ou eles desistem de fazer uma própria faculdade? Ó, o que nós detectamos é que muitos, eles migram para outros cursos. Justamente... Fora da área da educação. Fora da área de educação. Justamente porque é aí que a gente entra naquela, inicialmente, na nossa experiência, de que lá na educação básica, na escola, não se tem um trabalho de sensibilizar tanto a família quanto os estudantes da educação básica sobre a importância e o papel fundamental do professor. Porque falar em licenciatura, falar em formação de professores, é falar de um profissional estratégico para qualquer desenvolvimento de um país. Então, nós já detectando e sabendo aonde a gente vai atacar o problema, é que aí a gente tem grandes parcerias com os grandes programas do governo federal. E uma coisa que é vital dentro desse processo, a extensão universitária. Então, tanto o ensino, como a pesquisa e a extensão, esse tripé, ele é vital para que esse processo e a inserção desses acadêmicos nessa vivência universitária, a gente tem uma certa clareza de que é por aí que a gente vai começar a sanar determinadas questões, principalmente da questão da evasão. A senhora falou, por exemplo, de um curso específico da senhora. 42 alunos por ano, não é isso? Isso. É um número muito pequeno, o número de vagas é maior, comparado com outros cursos? Porque a gente vê, por exemplo, outros cursos aí muito concorridos, né? A área de medicina, de odontologia, de direito, que a gente vê aí, às vezes, 80 candidatos por vaga. Em cursos de licenciatura, a concorrência praticamente não existe. É, ainda é menor. Se ampliar esses números de vagas para os cursos de licenciatura, mas para a gente ampliar esse número de vagas, os seus ingressos na universidade, a gente tem que fazer esse trabalho de base que eu acabei de falar para você. Na escola. Senão, não preenche. Senão, não preenche. Mostrando a importância do professor, dizendo por que o professor é importante, correto? E abrindo as novas mentes que pensam que ser professor é uma coisa que não tem futuro. Pelo contrário, é o futuro. É o futuro dele, é o futuro dos seus filhos, é o futuro da sociedade. E é nesse aspecto, enquanto comissão, preocupação, desses problemas, a gente quer atacar. Ou seja, é uma classe que vem sofrendo uma desvalorização financeira, de investimentos, mas também uma desvalorização da própria profissão, né? O futuro precisa ser desmistificado. Bom, professora Irlane, a gente vai fazer um rápido intervalo e já, já a gente retoma a entrevista. Não saia daí, é num minuto só. Estamos de volta com o Bande Cidade Entrevista deste sábado, hoje falando de educação. E aqui conosco, a professora Irlane Maia de Oliveira, que integra a Comissão de Formação de Professores da Universidade Federal do Amazonas. Bom, professora, no bloco anterior, a gente estava falando aí, contextualizando, né, algumas das questões que fazem com que a profissão de professor hoje seja bastante desvalorizada aqui no país. E a gente percebe que são vários fatores e um deles, para discutir essa problemática lá na UFAM, inclusive vocês criaram um fórum, né, na tentativa de, de repente, ampliar essa valorização, né, buscar, resgatar essa valorização que existia no passado e, infelizmente, nos dias de hoje acabou bastante, né. Como é que funciona esse fórum? Bom, a partir do momento que a gente tomou ciência de que a licenciatura, ela tem que ter e obter o mesmo status que a pesquisa na universidade, um grupo de professores, a partir de fomentos, de programas do governo, a gente realizou um primeiro encontro nacional das licenciaturas, que teve como objetivo a criação do fórum das licenciaturas da Universidade Federal do Amazonas e também discutir a questão interdisciplinar e a reformulação curricular dos cursos de formação de professores. Então, isso nós já obtivemos um grande fruto, né, desse processo que hoje, inclusive, já ocorreu ano passado, o quinto ENALIC, que é o Encontro Nacional das Licenciaturas, ou seja, uma ação que foi revelada na Universidade Federal do Amazonas hoje estar dentro de um calendário do Fórum dos Proreitores de Graduação. Isso é um ponto muito positivo e aí, a partir de 2010, nós, de forma tímida ainda, começamos a desenvolver atividades com relação ao fórum. Precisávamos criar o fórum, o regimento interno desse fórum, eleger uma presidência. Então, nós temos um grande obstáculo dentro da universidade e até mesmo como um obstáculo nesse processo de formação de professores, que é a compartimentalização da universidade. Então, como por departamento, você tem o curso de licenciatura em geografia, que é um departamento de ciências, é outro departamento com biologia. E nós não temos essa atitude de diálogo. Porém, ela é necessária, tendo em vista as grandes transformações que estão ocorrendo hoje nesse processo de formação. E o fórum, ele vem garantir esse espaço de diálogo, correto? Então, nós já elegemos uma diretoria que tinha uma interina e no dia 10 de fevereiro de 2015, nós elegemos a presidência do fórum, já com um cronograma de atividades para todo ano. E esse fórum, justamente, com a comissão e todo esse diálogo que está ocorrendo, ele vai visar, justamente, trabalhar em cima desses obstáculos que a gente busca sanar. Principalmente a questão da evasão, a questão da reformulação dos estágios supervisionados nos cursos de licenciatura. Então, o fórum é esse espaço de diálogo, é um espaço que visa também trazer a participação efetiva dos acadêmicos dos cursos de licenciatura. E todos os envolvidos e que estão engajados nessa luta de a gente melhorar esse processo. A senhora fala na necessidade de fazer uma reformulação da grade curricular dos cursos de licenciatura. Mas, na sua opinião, que outras medidas deveriam ser adotadas para fazer com que o professor volte a ser uma profissão mais valorizada e também que ela atraia os novos jovens para que as pessoas pensem em querer ser professor também? Não seja uma profissão, de repente, em segundo plano, muitas vezes, que as pessoas seguem até por não ter tido uma outra oportunidade em uma outra área, por exemplo. A reformulação curricular, ela é necessária. Mas, pautado a isso também, existe uma condição que ela é primordial. Que é a questão de nós trabalharmos em cima de uma atitude que é o querer ser professor. E ele entra por um aspecto bastante complexo. A questão dos seus valores com relação a como eu percebo o professor. E um outro ponto também que precisa ser muito trabalhado na base lá da educação básica é o professor que atua na educação básica. Ele é um dos... das modalidades que mais se sentem desacreditados. Então... E tem uma importância... E isso, fundamental. Então, ele precisa se reconhecer nesse processo de grau de importância. A começar por ele. Então, esse é o primeiro ponto crucial para que a gente possa provocar mudanças mais imediatas aqui na base, quando eu falo na formação, no aspecto do professor formador. Porque o professor formador, estando preocupado, tentando ter... Buscando estratégias para resolver essa questão, não vai adiantar nada se eu nessa ponta, aqui, que é o professor da educação básica, se desvalorizar. Mas aí também tem o contexto econômico, né? Esse professor, ele é pouco valorizado. Passa pelo salário. Passa pelo salário, sim. Muitas vezes, ele mesmo tem que desembolsar do próprio bolso material para poder levar para a sala de aula, quando a gente fala de ensino público, por exemplo. Perfeito. Essa colocação é perfeita, Rose. Essa questão aqui, esse professor da base, ele precisa ter um outro olhar, né? Nesse aspecto salarial. Então, a gente não vai dizer, eu também não quero dizer aqui, que o salário é a solução. Passa pela valorização salarial. Mas, primeiramente, ele precisa ter uma estrutura psicológica para que ele possa se reconhecer e ter esse reconhecimento valorizado a partir dos seus pares também, né? Escola, família. E aí, também, aquela atenção de, de repente, um professor. E políticas públicas também voltadas para ele. E políticas públicas voltadas para isso. E, também, ele não pode, de forma alguma, tentar vetar perspectivas de estudantes que queiram ser professores. Então, esse professor da base, ele é importante. A gente precisa fazer esse resgate de valorização dele, que vai, não deixa de passar também pelo seu salário, né? E estimulando os alunos a pensar futuramente, não desestimulando, né? E a gente percebe, também, uma questão muito importante que você falou da família. Hoje, parte desse professor, que está lá na ponta, na educação básica, principalmente, o ensino médio também, nas escolas públicas, tendo que enfrentar situações que não precisariam estar sendo enfrentadas pelo professor. Por quê? É muito comum, hoje, as famílias quererem passar a responsabilidade da educação, aquela que vem de casa, às vezes, para a escola. E o professor tem que lidar com aquele aluno que é mal educado, né? Que vai agredir até o professor. Isso é bastante complicado, também, né? A família precisa, também, estar inserida nesse contexto da educação. É nesse sentido que nós temos como estratégias, também, como eu vou reforçar a minha fala anterior, com relação aos projetos de extensão, de pesquisas, projetos de extensão. Dentro do curso de ciências, existe o programa Ciência no Cotidiano. E lá, nós vamos desenvolver atividades que é justamente a partir de todos os dados levantados dos estagiários nas escolas, nós detectamos a desmotivação dos alunos da educação básica. E também do professor. E aí, você vai para a família, o olhar da família, também. E, dentro desse programa, nós temos uma ação que se chama Família, Escola com a Universidade. Buscando trazer a família para que a gente possa dialogar dentro do âmbito da escola e mostrar para eles a importância da participação da família na vida escolar do seu filho. Porque o que a gente observa, também, é que na escola, nas reuniões de pais e mestres, por exemplo, quando é que a família atua na escola? Somente quando ocorrem as reuniões de pais e mestres, para entregar um boletim. Apenas isso. Então, nós estamos trazendo essa realidade para que a gente busque transformar a partir dessas nossas visões que nós temos, de pensar que a família, ela é o pilar básico para essa aproximação e para essa valorização do professor. Que é pela família que, realmente, de fato, vai se começar todo um caminhar para quando ele chegar no ensino médio, terminar, olha, eu quero fazer o vestibular para um curso de licenciatura. Eu quero ser professor. E aí, a família apoiá-lo. Nesse aspecto, é vital que a gente possa estar em consonância com as nossas atividades do quanto professor formador. Que é ele viver a universidade nesse aspecto. Tanto o professor que forma, como o acadêmico que está estudando. é trilhar o ensino, a pesquisa e a extensão, buscando resolver os problemas que são detectados nesse processo. Bom, é um caminho longo, né? É um caminho árduo e longo. Professor, que envolve aí vários agentes, né? E quando a gente fala de políticas públicas, principalmente, a gente sabe que o país vive hoje um momento econômico não muito bom, mas a crise, todo mundo sabe que fazendo os ajustes necessários, a tendência é que a crise diminua e todos esperamos isso. Mas a educação, a reformulação da educação no país hoje, ela é urgente. Então, ela já deve estar em andamento, né? O planejamento já deveria ter começado, né? Mas se não começou, porque é um processo de longo prazo, né? É um processo de longo prazo e uma coisa muito interessante é que nós temos dentro do curso de ciências, na disciplina Ensino de Ciências e Sociedade, que ela é uma disciplina do primeiro período, nós trabalhamos com elaboração de projetos que nós temos um ponto, um conteúdo muito importante a ser discutido, que são as políticas públicas. E aí nós elaboramos projetos voltados justamente para a valorização de professores. Então, nós temos um banco de dados com esses projetos, onde a gente visa buscar parceiros para que a gente possa desenvolver. Então, a caminhada é árdua mesmo, mas estratégias não faltam, compromisso não falta e força de vontade. E com apoio família, escola e a universidade, com certeza a gente vai, daqui a 10 anos, quem sabe a gente vai estar aí o pessoal concorrendo, brigando por uma vaga nos cursos de licenciatura. Vamos torcer, né? Professora Irlane Maia de Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Banho de Cidade Entrevista e esperamos então que a educação passe a ser mais valorizada no país, contamos aí com a sensibilidade principalmente dos governos, né? Uma boa noite para a senhora, viu? Muito obrigada, viu? Para você aí de casa, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir de 10 para 7 da noite no Banho de Cidade. Até lá! Tchau!